Continuação do áudio tutorial. Já vimos isto também. Isto é que nem sabia, nunca tinha reparado nesta tecla interessante. Alt mais V. Alt mais G. Procurar o nível selecionado no Google nível 2. Isto já tínhamos visto. Alt mais G, não é? Para ver no Google. Sobre uma capital. Quando nós temos selecionado uma e depois é só Ctrl, Alt G e ele vai fazer... Alt G, digo, não é Ctrl. Alt G e ele vai fazer uma pesquisa no Google sobre aquela área que nós selecionamos. Alt mais X. Alterar a música de fundo e guardar a alteração no esquema de som nível 2. Olha, está para fazer aqui também. Ó pessoal, também podemos fazer aqui pelos vistos. Ah, tinha que fazer aqui. Não tinha que se fazer no mapa de exploração pelo mapa mundial. Tinha que fazer aqui. Alt mais I. Alterar a música de fundo nível 2. Alt mais ponto e vírgula. Ligar barra. Desligar a indicação da altura acima do nível do mar nível 2. Olha, boa. Isto aqui é muito importante. Mas depois vamos ver esta tecla. Em português Portugal não é Alt mais vírgula. Em português Portugal é Alt agudo. Pessoal, para ver a distância que nós estamos do sol e por aí fora. Alt agudo. Nível 1 avião 35. Recolhido. Já vimos isto. Vamos agora ver o avião. Avião 35. Expandido. Nível 2B. Enterra. Ativar barra. Desativar os travões. Em voo. Adicionar a localização atual aos favoritos. Pronto. Enterra em voo. Neste caso o B continua a ser a mesma que o que no Aerofly 2. Destrava o avião e trava o travão. E trava o avião. Atenção. Quando vocês estiverem em movimento não é pressionar aqui B e estar a andar. Nós temos uma tecla específica para ir abrandando a velocidade do avião. E não é esta aqui. F. Informar a frequência de rádio atualmente definida nível 2. Tecla F. Para ver a frequência que atualmente está selecionada. CTRL mais backspace. Ligar barra. Desligar os sensores. Nível 2. Isto é uma das novidades. Nós temos sensores. Isto vai ser importante para quando nós estivermos a movimentar-nos em aeroportos. Principalmente que não sejam muito abertos. Isto aqui é muito aberto que são Ed Classroom. Os Ed Classroom é tudo aberto. Praticamente não há pistas. Não há nada. É um quadrado onde vocês podem colar e descolar praticamente de qualquer sítio. Colar. Pousar e descolar e de qualquer sítio. Mas quando estiverem em aeroportos maiores vai haver muitos edifícios. E vocês podem chocar com a bolsa aeronave. Então nada melhor do que ter um sensor para perceber quando estamos para bater ou não. E para ativar e desativar esse sensor. É CTRL e backspace. Digamos que é a tecla que nós usamos para apagar as letras quando nós nos enganamos. Portanto o CTRL e backspace. Ele ativa ou desativa os sensores. CTRL e mais B. Apertar barra. Desapertar o cinto de segurança. CTRL e B. Continua a ser para apertar e desapertar o cinto de segurança. CTRL e mais E. Natan Cujo. Alívio nível 2. Natan Cujo. Algumas teclas não estão traduzidas ainda. Isto aqui voltou a dizer que se é um jogo ainda em fase beta e algumas coisas não estão 100%. CTRL e mais E. Reabastecer nível 2. Reabastecer. CTRL e mais E. Tecla CTRL e mais E. Reabastece o nosso aviãozinho. CTRL e mais F. Estender os flaps para baixo para a aterragem nível 2. Aí está uma das grandes novidades. CTRL e mais F. Ele abre os flaps para baixo. Ou seja, na direção para baixo. O que é que é isto? Tem importância de pôr os flaps mais apontados para baixo. Nós apontamos os flaps para baixo quando queremos que o avião pause. Ou seja, que faz ali uma espécie de um vácuo para conseguir fazer uma receção ao solo mais bem conseguida e estabilizar o avião quando ele toca no solo. É como se fosse ali um vácuozinho para ele ficar ali quietinho. Digo eu que não percebo nada da aviação. Mas para pausarmos nós temos que configurar os flaps para baixo. E não é só configurar. Temos que dizer em que nível nós queremos colocar a inclinação dos flaps. Aqui tem esta grande novidade no Eurofly 3. Para além de abrirmos os flaps, configurarmos se queremos para decolar ou se queremos para pausar. Neste caso de colar flaps apontados para cima, pausar flaps apontados para baixo. Ainda podemos nivelar o quanto para baixo ou quanto para cima nós queremos colocar os flaps. Portanto, CTRL-F ele coloca os flaps para baixo, abre uma caixa de edição para vocês digitarem o quanto querem que ele fique inclinado para baixo. CTRL-K continua a ser a mesma coisa. Em terra diz a latitude. Sim, a latitude do GPS não é a latitude do aeroporto. É a latitude onde estamos situados em relação ao GPS. E se estivermos no ar, ele vai beber o pedido que fez na bebida, não é? Mesma coisa, atenção que isto só funciona. Quer beber a bebida, quer chamar a hospedeira, só funciona em aviões de categoria 2 para cima. Se estivermos em terra, diz a latitude, não é? Sim, a latitude do GPS. E se estiver no ar, ele chama a hospedeira para pedirmos um pedido. Digamos, pedir um pedido é uma redondância bem redonda. Tirar uma bebida e ir por aí fora. Mesma coisa que no anterior, no ar a fly 2, CTRL-R abre e fecha as portas. Shift mais D e liga as luzes estroboscópicas. Oh Nelson, o que é que são luzes estroboscópicas? Não faço ideia. Tinha que pesquisar na internet, mas é uma coisa muito estroboscópica. Ligar umas luzes que sejam estroboscópicas deve sempre evitar o extremismo estroboscópico. Pessoal, eu não percebo nada da aviação. Atenção, vocês não esperem de mim muito know-how da aviação, que não percebo nada da aviação. Mas, basicamente, isto liga umas luzes quaisquerias do avião, que eu não faço ideia para quem é que sejam. Shift mais E, ele despeja combustível. Não sei exatamente qual é a situação que vamos ter que usar isto, mas se calhar quando houver algum tipo de incêndio ou algum tipo de situação onde temos que perder peso na aeronave, se calhar vamos ter que fazer mesmo isto no futuro. Quem sabe, não faço ideia. Shift E, ele tira combustível fora. Shift mais F, estender os flaps para cima para a descolagem. É a mesma coisa que o CTRL F, só que coloca a inclinação ao contrário para podermos decolar. Fazemos Shift F, abre uma caixa de edição e nós metemos o quanto queremos inclinar os flaps para cima e eles ficam inclinadinhos prontinhos para depois decolarmos. Portanto, CTRL F, ele aponta os flaps para baixo e depois temos que desistir quanto é que é a inclinação. Shift F, ele aponta os flaps para cima e depois temos que dizer quanto queremos a inclinação. Quando nós colocamos o valor 0 e ele recolhe os flaps, a forma de nós recolhermos os flaps aqui é colocar com CTRL F ou Shift F, podemos fazer com os dois, não há problema nenhum, mas tanto num como no outro, para recolhermos os flaps, é pressionar o número 0 quando abrir a caixa de edição. Shift mais K, ligar e desligar as luzes de aparcamento nível 2. Shift mais K, ligar e desligar as luzes de aparcamento. Shift mais L, ligar e desligar as luzes de aterragem nível 2. Shift mais S, ligar e desligar as luzes da cabina nível 2. Shift mais S, ligar e desligar as luzes da cabina. Deve ser as luzes interiores, não sei. Shift mais T, informar o valor do transponder atribuído nível 2. eu acho que isto aqui não é o transponder atribuído acho que a mim ele fala o que eu acabei de digitar, mas não tenho a certeza espero que não seja isso, mas pronto CTRL mais SHIFT mais C ligar barra desligar o TK nível 2 SHIFT mais CTRL mais C liga e desliga o TK para evitarmos as colisões com outros aviões CTRL mais SHIFT mais E ligar barra desligar a indicação de perda de sustentação nível 2 era igual ao outro outro jogo CTRL mais SHIFT mais E ligar barra desligar a indicação de perda de sustentação nível 2 aqui temos uma coisa nova CTRL mais SHIFT mais F ligar barra desligar a indicação de perda de sustentação quando ele também está inclinado não sei muito bem o que é que isto é pessoal eu volto a dizer para a aviação não entendo-me nada disto, mas pronto basta ter alguma coisa a ver com isso imagino eu, não sei CTRL mais SHIFT mais F ligar barra desligar o transmissor de rádio 1 CTRL mais SHIFT e F liga e desliga o transmissor de rádio igual ao Aerofly 2 CTRL mais SHIFT mais K ligar barra desligar o computador de bordo só a SHIFT CTRL K liga e desliga o computador de bordo igual ao Aerofly 2 CTRL mais SHIFT mais N remover o destino da navegação CTRL SHIFT N ele remove o destino da navegação que tínhamos previamente colocado também é igual ao Aerofly 2 CTRL mais SHIFT mais K ligar barra desligar o controlo de temperatura nível 2 CTRL SHIFT Q ele liga e desliga o controlo de temperatura mas aqui temos outro detalhe depois podemos configurar quantos graus queremos no nosso avião CTRL mais SHIFT mais K mas para isso temos que fazer ALT K ou ALT K de 4 quadro de bordo CTRL mais SHIFT mais S ligar barra desligar o radar de tempestade nível 2 CTRL mais SHIFT mais S ligar barra desligar o radar de tempestade nível 2 CTRL mais SHIFT mais T ligar barra desligar o transponder nível 2 CTRL mais SHIFT mais T ligar barra desligar o transponder nível 2 CTRL mais SHIFT mais S ligar barra desligar o transponder nível 2 CTRL mais SHIFT mais S ligar barra desligar o transponder nível 2 CTRL mais SHIFT mais S volto a dizer, tem aqui alguma coisa que não está a funcionar bem ele não está a ler bem o Y é para fazer a verificação do sistema, à medida que vamos estragando o nosso avião, às vezes vamos provocando danos nos motores, vamos provocando danos nos flaps e por aí fora nós depois podemos ver como é que está o estado do avião, a integridade dele pressionando CTRL mais SHIFT mais Y, uma das novidades aqui do nosso Eurofly 3 Alt mais F, definir a frequência de rádio Alt e F, definir a frequência de rádio igual ao Eurofly 2 Alt mais L, ligar barra, desligar a indicação do ângulo de inclinação nível 2. Alt mais L, ligar ou desligar o ângulo de inclinação não sei muito bem, se calhar para nós conseguirmos ver o ângulo de inclinação do nariz estranho que está ligado, ele está sempre ligado por defeito e nunca mexe, portanto eu acho que é por aí não sei qual é bem a vantagem disto Alt mais M, ligar barra, desligar o monitor de estado nível 2. Alt M, monitor de estado, como era no outro, no Eurofly 2 Alt mais N, ligar barra, desligar a áudio navegação nível 2. Alt mais N, ligar ou desligar a áudio navegação ou seja, aqueles bipes que nós vamos recebendo do aeroporto e por aí fora, é igual também ao Eurofly 2 Alt mais Q, definir a temperatura nível 2. Alt mais Q é uma das novidades, definir a temperatura para quantos graus queremos Alt mais R, definir velocidade automática nível 2. Alt mais R definir velocidade automática não sei se isto dá para nos aviões de classe 1, já nem me lembro Alt mais S, definir rumo automático nível 2. Alt mais S definir o rumo automático, tenho quase a certeza isto aqui nos aviões tipo 1 neste meu Cessna não dá para fazer. Alt mais T, definir o código do transponder nível 1. nós digitarmos, igual ao AeroFly 2 Alt mais Z igual ao AeroFly 2 também definir a altitude automática eu acho que só dá para aviões de classe 2 para cima Shift mais Alt mais M definir o monitor de estado igual ao AeroFly 2 e agora vamos ver os teclas para controlar o motor pessoal, atenção que o motor aqui é bem diferente do AeroFly 2 Página acima liga o motor 1 isto começa ao referente ao avião, não aparece aqui o motor 2 acho que também é página abaixo mas este só tem um motor, o nosso Sesna portanto com página acima, ele liga o motor 1 a que hora temos marchas de potência este Sesna tem 4 marchas de potência de motor então com o control ele muda a marcha para cima e com o control ele muda a marcha para baixo porque sempre que vocês precisarem de control ele vai aumentando a marcha o motor ganha mais rotações e o avião começa a ganhar cada vez mais velocidade é assim que a coisa vai funcionando aqui digamos que é um conceito bem diferente do AeroFly 2 que com o tempo vocês vão apanhar o jeito atenção que a velocidade a velocidade que vai ser apresentada digamos a rotação do motor é em percentagem ele pode ir de 0 a 100% e isso é que vai influenciar depois na potência do próprio motor ou seja, na velocidade ou seja, primeiro ele vai dando a velocidade e depois ele vai começando a atribuir a potência às rotações do motor e a velocidade do avião é dado no resultado desses dois coeficientes rotações barra potência e depois vai resultar numa velocidade quer para acelerar quer para travar depois é um cabo dos trabalhos porque realmente não é como um carro onde nós travámos e acelerámos de repente e como era no antigo AeroFly 2 a coisa é muito progressiva quer para acelerar quer para travar e às vezes pode nos complicar bastante a vida Tem continuação procura a próxima parte AeroFly 2 AeroFly 2 AeroFly 2 AeroFly 2 AeroFly 2 AeroFly 2